Ele estava corrigindo a Recon, só em si. Passar. É óbvio que a gente vai passar. Ai, ai, ai. Enemie, fire! Enemie, fire! Alpha Team, engage! Return fire! Come in, HQ. We're taking fire at the two of hearts. Engaging the enemy. Copy that. Leave an eye out for those powered-up soldiers. Alpha Team, come in. Our units are spread too thin right now. I'm afraid we can't offer you any assistance. Copy that. We're going alone then. I'm ready to take your power. I'm ready to chop the machine. Eventually, you don't die. I'm ready to contam you. Well, there's no more than that one, bro. No way it's out, I'm ready to go. Don't worry. The double gun. Don't worry. What the hell is going on. O NBG. Oh boy. I really love your shield. Mentira que não pegou, guys. Ah, agora pegou. Perceba. Vai ser atropelado aí, gente. Olha como eles atropelaram a gente. Não deu tempo de mostrar. Ah, pô, pode levar um out onde tem P.E.S.S.A.D. Olha aí, velho. Não, P.E.S., não é pra fazer isso, P.E.S.A.D. Vamos lá. Isso não é a nossa classe normal. Agora com isso, hein, velho? Não, não, não. Eu tenho um cara de fundo. Agora com então eu quero ir atrás de quem tem P.E.S.A.D. Hum... Não tem quem. Ah, é isso. Não tenho um cara de trabalho. Não tem como eu quero ir atrás de quem tem. Transforma-se! O que é um movimento? O que é um movimento? Eu não sabia que eles virem em extra-lores! Quantas novas espécies estão lá? É um movimento muito engraçado! Ele vai atacar todos os ponteiros! Ele vai atacar todos os ponteiros! É um movimento grande! Defensiva! Temos um novo POW nos cintas! Eu preciso de l Assistant Aquecimento! Agora Lindo! Eu vou ser aqui no local do seu Parks! Vai vir aqui em cima, vou recondir os dois do aile. Eu posso subir nas Forças, e fazer um movimento dessa energia. Eu vou, então eu vou parar! Eu vou aqui em cima, vou recondir os dois do aile. Eu posso subir nas Forças. Eu posso quebrar! Tô te vendo aí, ô, vagabundo. Rapaz, tem um java ali em cima, velho. Desceu aí, rapaz. Nossa. Te errou, te errou. Isso, os que eu não fizessem, viram pra cá. Aí, legal. Agora eu vou mandar nas tuas portas. Eu vou tirar isso aí, que eu te fazendo muito mal. Eu te fazendo muito mal isso aí. Vou me enfiar de volta. Nossa, agora tá tudo certo. Agatou, vai. Fica aqui, como eles atropelaram a gente, então. Opa, opa, opa. Segura aí, jogador. Opa, opa, opa. Esses piso eram enormes. Eu não sabia que os BOWs poderiam pegar essa grande. Eles estão dando alguma coisa. Eles podem fazer qualquer tipo de show que querem. Esses piso eram enormes. Eu não consigo apetar. Esses picos... Esses picos. Esses picos. Esses picos. Brindado. Eu vou usar o A.P.C. para entrar nessa peste! Eu peguei um 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 A.P.C. para entrar! Eu peguei um A.P.C.! Eu peguei um A.P.C.! Eu vou subir lá, porque tem um S.P.C. Eu peguei um A.P.C. Fim, venha aqui! Eu preciso que você atirar o espelho! Estou na hora, senhor. Estou colocando charges agora. Tem um carro de ferro que bloqueou o caminho. Desenvolvimento, não vai! Desenvolvimento, não vai! Eu vou derrubar o carro e acelerar o caminho! Eu vou derrubar até que eu entrego! Não vão derrubar o caminho! Vão derrubar o caminho! É isso aí que você tem que começar. Bem, eu vou derrubar a telefonar na especialidade... Não é bom sua. Agora... As fãs estão marcando o caminho. Vem aqui! Vem aqui! Não, 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 não... Olha a violência do Freeza ali. Opa! Olé! Passei ré. Opa! Está pronto para disparar! Pegue um pouco de cobre! Opa! Pelo menos! Abre! Tá escorregando. Você que tá descendo tobogã naquela porra ali. Maluco, os tanques não podem sofrer danos. Tadinho. É, isso é verdade. HQ do Alpha Team, City Halls no outro lado da briga. Pegue o Bravo e move in. Qual é o status? Planta. Ah, King, essa batiga tava presa aquele dia que tava no carro contigo aí, ó. Pegue o ponte! A toda a coisa está bloqueada! Chegando para a ponte é o primeiro lugar. Alpha Team, solta a supressão do fogo da ponte. Hoje em dia, já se gira. Espere os tanques! Forma na minha marca! Oh, porra! Eita porra! Jogou de peito! Você vai precisar de um escopo térmico para ver isso. É a minha espina. Como é que é? Não vou falar nada aqui, a porra do... Da desgraça daquele... Do comando? Do caralho? Do barril do caralho rolando ali, me empurrando pra baixo. É, eu fiquei morrendo por causa dessa porra aí também, velho. Eu não sei qual é o comando que aparece não, eu te dava spoiler. Não sei se é o mouse, velho. O maluco da BSA travado no jal, velho. Nossa... Não sei se você não, não sei se você não, não sei se você não. Alfa Tím, vós! Tem um T-42-tá que se movimenta em posicionamento. Parece que tem algumas mudanças. Sai, eles saem as grandes armas para nós. Fizem cuidado, capitão! Um inimigo, um inimigo, um inimigo, um inimigo... Poxa, que porra é esse brass metal? Sniper, mata ele! A gente vai dar uma criação aqui. A gente vai dar uma criação aqui em suas mãos. Eu vou começar a acelerar a porta. Alton, se você derrubar o tanque em uma posição, eu posso cuidar desse carro. Eu entendi. Achei. Acho que é aquele dali. Achei. Achei. Botei a mira térmica pra ver. Ah, mentira. Tu tem que ficar num canto pra recuperar teu HP até ficar vivo de novo. É o tanque que tá te atirando. O tanque eu não posso fazer nada. É, mas... O Sniper, o outro cara me derrubou e o outro cara me pegou. Capitão! Aquele cara me deu 4 tiros, velho. Quatro tiros. Então, antes do quinto, eu derrubo ele. Quinto foi 4 tiros. No quarto o cara me derrubou, o outro tá xuando, velho. Achei o chute em meio do tanque. Capitão Redfield está em suas mãos. Eu vou começar a acelerar o caminho. Não vou precisar de um arma maior. Capitão, se você tirar o tanque fora da posição, eu posso cuidar desse carro. Minha arma não vai cortá-lo. Eu preciso de algo com mais atras. Aqui! Tem um carro de combustível atrás do tanque! Fique-o! Capitão, o tanque ainda está no meu caminho. Eu não tenho um disparo. Veja se você pode tirar o caminho! Achei o tanque de combustível. É uma porra menor! Ficou de acertar, Piers. Ficou de acertar, Piers. O caminho está claro. Temos que se acertar com o Capitão Redfield. Vamos! 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 Vamos para o nível superior do bairro. Me deixe de cima. Vamos! Midoate! Mãe, mano! Caralho, parece a porra da mesma fase dos 5. Ah, tu veio atrás de mim, né? Caralho, esse aqui tá tunado, velho. Tá tunado. Esse aqui tá tunado. Tem um cara atrás de gente camperando aqui, ó. O cara safado, velho. Ele me viu. Mano, como que mata esse desgraçado, velho? Tava chegando aí, mano. Nossa, é muito... é muito... Caralho, que porra é essa? O cara se defende, puxa, velho. Ah, vai tomar uma... Granada de mão nele aqui. Esses inimigos que ficam enchendo o saco. Granada de mão nele, é o jeito. Ah, engraçado, os inimigos que tavam aqui... Tumiram todos aqui de cima. Desidéia. Ah, não foi. Que bom. Toma. Obrigado. Beleza. Estudindo. Espera, não era pra eu subir. Era pra subir. Semerdade... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu fui lá, eu fui lá Suave, suave Nosso primeiro objetivo é aqui Você está aqui então Olha o que eu tenho Não se preocupe, eu quero lidar com mim E você precisa de ajuda Jesus Chatei O que é isso? Estou colocando atras nas armas anti-aircraft agora Mas vai levar um tempo Se você quiser me ajudar você Eu preciso que você distraga aquele avião do P.O.W Eu vou te atrasar no P.O.W O que é isso? Eu vou te atrasar E a gente vai receber a linha O que é isso? Eu conheço isso O que é isso? É isso? Peraí! Pega! 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 O PIL, já vou te jogar lá em cima de volta! Lá embaixo do sem vergonha! Caramba eu tenho 11 granadas flash. É só usar. Vou usar um sword de mão. Que porra é? Pera aí. Cara, não tem tanto inimigo desses mal. Se esses botes desgraçados não faz nada. O que é isso? Apenas precisamos de um pouco mais de tempo! Apenas precisamos de um golpe! Apenas precisamos de um golpe. Todos voltam! Vamos lá! Só tem duas armas mais! Ok, vamos lá! Vamos lá! É o maluco me fuzilando! Não pegou nada! Agora pegou! Nossa, é o maluco de uma minigun! Olha lá! Peraí! Olha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, o maluco lá na minha ainda tava fuzilando! Tem outra ali! Errou hoje na Eb Safar, né? Vamos lá! 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 Poxa, essa arma que não acerta o Sniper! Que porra é essa? Oh! Entra pó da arma não tio! Muitos! Vamos lá! Vamos lá! Vá! Eu estou colocando charges nas armas anti-aircraftas agora, mas vai levar um tempo, veja se você pode me comprar um pouco de tempo, eu só preciso de um pouco mais de tempo! Não precisa gritar! Olha o Jake bugado aqui na escada, correndo sem parar! Que isso, Sherry? A Sherry derrubou o Jake aqui, mano, pulou das escadas! O cara está te mirando através da parede, hein? Está de hack! Ah, beleza! O dele pega, né? Vem cá! Vamo, vagabundo! Não tenho direitos iguais nesse jogo que ele tem ouvido, né? Vem cá! Vem cá, ele está brigando! Acredita! Marca foi com medo! Olha o que eu acho! Não mata, então eu vou ficar aqui. Eu acho, né? Bom trabalho, Alpha. Uma arma mais. Há outro grande B.O.W. que fechou e está em seu lugar. Essa é a que perdemos. A Arx. Alpha, prepare para se engajar. Só um para ir. Todo mundo dentro da passagem do inferno. É, Finn. Se tu sair da frente, eu consigo passar. Obrigado. A Arx. 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 E aí Não, 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 não! O que é isso? 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 A gente vai jogar lá Vou matar esse jnike Cadê ele? Ali, ó Puxa, não tô ganhando Ah, tu já mata? Tá ali esse puta Ah, pera Queria que venha essa bala de jnike Tô cheio de choque, galera Aparecer um jnike Eu não acho Pode, pode, pode É bom que o cara jogou o carro aqui E o maluco lá não ataca aqui Mais bala de choque Os jnike me virando, ó Vem cá, vaga, puta Vem cá Galera, vaga! Vem cá Vem cá Não só foi Achei que enxava ele, mas nem um snipe certeza. Eu matei 3 snipes, 3 eu fui 2 se eu não me respawno de novo. Acho que foi uma banha. A magna do que, que é a tal da mata, ele é fã. Ele é um medo, não. Tomem-me! Vem! 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 Não! Bora rapaz! Vamos meter a mãozão lá! O que é isso? Eu vou lançar regras na unidade. O que é isso, é isso? Eu vou lançar regras e vencer o seu aviãozão agora, mas vai levar um tempo! Eu não tenho pressão! Não tenho pressão! Mas eu tenho pressão! Ele pode deixar de ser feio. Vou pegar uns filmes! Vamos lá! Vai tomar tempo! 3 vezes que eu tive o negócio das bolsas dele Ainda pelo menos não dá 10k de ponta de habilidade em mim não, dá muito trabalho Vamos ver quantas pontas vai dar 4.000? Nossa, sério 1.000? 1.000? Deixe-me dar uma mão! E aí Resolva as cargas agora! As cargas estão estão feitas! Todos saquerem! Boa trabalho lá, Alpha. O ECHO vai chegar em breve. Ah, que porra velho. Porra do caralho. Eu já dei ao piloto as coordenadas. Muito obrigada por sua ajuda. Ei, ei. Nós nos reunimos? Os caralho todos parecem igual para mim, cara. Desculpa. Você tem que ser brincadeira. Eu ero. Tenha um volto seguro. Capitão, nós estamos loucos por deixar ele sair. Quantos men que perdemos para mercenários como ele? Ele não é nosso problema. Não podemos perder a missão da B.S.A.A. É uma luta de bioterrorismo, senhor. Eu sei o que estamos aqui, mas... Não podemos perder a missão da B.S.A.A. Ok, espalha. Coloque este lugar de cima para baixo. O que é isso? Estou pegando a missão da vida. Parece que eles estão em cocoon. Estou pegando os nossos alunos. Um aparelho. Ele lutou. Eleimou um relógio. Um aparelho. Um aparelho. Era pra eu ter aumentado a perfuração Que a gente tirava mais rápido O casco dessa disputa A nível 2 A shot qualquer Beleza, a gente vai abrir a porta e o Fank chuta Tá bom Ninguém viu, relaxa Do nada, mano Volta, dá muito bem Caramba, a munição de shotgun tá vindo bastante Um deles está caindo, senhor Não, 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 não ataca não, spot de um mer... Aí, tirou na caça de bicho, deixa eu ver... Já tirou, já pode atirar... Tirei muito sangue na frente... Não, não tirou não, não tá? Ali atrás, olha, ali atrás tirou Ali atrás da batalha, ô filha da batalha, ô filha da batalha... Fica, mano... Caralho... Ai, foi... Caramba, bicho é foda demais, velho... Fica, cara... Caramba, bicho... Certo... E aí, vale... Fica, vale... Deixa eu ver se tem como atacar ele Tem, ó Toma, tirou a carcaça, não chume Nossa Pô, meu HP inteiro, velho Eu confio que ele ia morrer Antes dele, o soco ia acertar, mano Caralho, com o meu HP inteiro, mano O UOW neutralizou Ah, porra, mano Se eu conseguir atordoar ele Um tiro, tira a carcaça dele todinho, mano Não, você tá usando a flecha pra isso Veloso, meu irmão Eu tenho sete flechas E cinco ganhada de mão Sai, mano Oh, meu irmão Oh, meu irmão Uma plantita Uma plantita Red Ei! Por aqui! 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 Quem é você? Os caras do BRCA só ficam atrapalhando o caminho! Eles me ajudaram. C-virus? Isso deve ser o que nos criou. Sim, eu ouvi que eles disseram algo sobre isso. O que mais você ouviu? Talvez você pudesse botar suas armas. Não até que você nos dê uma razão. Neo Umbroa. Neo Umbroa? A organização apoiando as guerrilhas. Ou, pelo menos, eu acho que é o que eles se chamam. Então, o C-virus veio de eles? Isso é tudo que eu sei. Obrigado! Nós agradecemos a sua co-operação. Finn... Você está em cargo de mantê-la segura. Sim, senhor. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! A plantinha verde! Ah! Tu me mandou uma dessas e é isso mesmo! Caralho! Eu vou usar até essa aqui, peraí. Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Caramba, eles estão em todo lugar. Você nunca vai sair! Todos saibam no segundo chão! Há um caminho para o segundo chão. Os seus amigos estão tendo um tempo difícil. Mano, por favor, só tenta ficar fora do lado. Vem cá! Você não pode avançar se nós eliminarmos esses hostiles! Preciso! Desculpe! Vem cá! Ah, vai! Vamos! Vem cá! Vem cá! Diga cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não, não, não. Vem cá! Tem dois dias para avançar esses hostiles ao redor! Todos os hostiles eliminados, vamos lá! A gente vai me enxergar para o quarto próximo. Nós podemos sair fora três dias. Vem, esse é o pão, são as ferrovas de lá. Não sei! Vem! Vem! Não vai. Vem! Vamos! Vem! Vem! Mata Elefante Mata Elefante Elefante Estamos quase fora Tenham todos juntos, pessoal Sim, senhor Sim, senhor Caralho, apertei Z velho Ele não vai man Seu puto! Carro de nervos! Tô nascendo mais um ali, quem? Ah não, é do grandão lá. Sai, sai, sai. Sai, vagabundo. Toma. A porra menor, cegou tudo. Não, é as costas, é as costas. Não, não, não. Não, não. Não! Seu puto! Ah! O que você fez? Ah! 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 Não! 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 Deu TP na frente do maluco da BRCA. Ainda bem que eu não atirei. Boa! Boa! Capitão! Venha aqui! Capitão! Venha aqui! Capitão! Venha aqui! Venha aqui! Capitão! Corre! Ok! Corre! 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 Me dá um minuto! Venha aqui! Corre! 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 A mulher! Ela está morrendo! Finn! Eu não sei o que aconteceu! Ela estava aqui um segundo! Corre! Certo! Obrigado por eu esperar! Tô com algo que lembra-me de... Não, não, não! Fim, não, não! Não assim! Vamos lá! Não é assim! Cap! Não, não! Fiz! Capitão, temos que ir! Agora, temos que ir! Tchau! Tchau! Eita, cara! A cabeça dele! Seu rompeiro! Tchau! 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 Tchau!